Fala galera, então esse aqui é o conversor de torque dele aí pessoal, do câmbio 01M aí Também tem que ser retificado, tá? Bom, é isso, só pra mostrar o modelo aí pra vocês aí, vídeo bem simples aí Pra você que quiser dar uma olhada como é que funciona o conversor de torque de câmbio automático Vocês vão ver as peças que tem aqui dentro